Essa nova resolução, ela está estabelecendo várias exigências de contas diferentes para o partido. Então existe a conta eleitoral que vai se chamar doações de campanha. Existe a conta de recursos próprios, que é a arrecadação e o repasse do SASE, que é a conta específica que chama outros recursos. Existe agora a conta do fundo partidário, que é específica também, que todo mundo já conhece, que você é obrigado, inclusive, a abrir instituições bancárias ou federal ou estadual, ou é caixa econômica, ou é banco estadual, que é do fundo partidário. As demais você pode abrir em bancos privados. E agora eles inventaram uma quarta conta, que é a conta das mulheres, que também é obrigatório para quem receber e movimentar os recursos de mulheres. Então, como a gente acaba descentralizando os recursos que a nacional está recebendo e é obrigado a separar esse percentual, os estados também são obrigados a ter essa conta. Então são quatro contas no estado. E se o município for aplicar recursos do fundo repassado pelo diretor estadual, ou for aplicar recursos de mulheres, também tem que abrir as quatro contas no município. Mas, normalmente, no município, você só abre a de recursos próprios. E aonde você é dispensado de abrir conta em município? Em nenhum lugar. Partido não... Ele é obrigado a abrir conta de recursos próprios, ainda que não tenha agência bancária, ele tem que ir na agência do município vizinho. Durante o processo eleitoral, eles já fazem uma flexibilização em relação à abertura de contas. Mas, para a prestação de contas partidária, essa exigência tem que existir em todos os municípios. E o que acontece? Antes, tinha município que nem CNPJ tinha. Agora é obrigatório ter CNPJ próprio, municipal, não pode ter filial, não pode ter mais nada. O CNPJ, aliás, é uma coisa que vocês têm que já orientar os diretórios para que eles providenciem imediatamente quem não tem. Por quê? Porque isso reflete no registro do diretório na justiça eleitoral. E isso tem que estar pronto antes do início do prazo de convenções. O diretório tem que estar devidamente registrado. Então, o diretório estadual tem que verificar todos os diretórios que estão organizados, se está tudo bonitinho, se tem todos, tem o registro na justiça. E quem não tem CNPJ próprio tem que imediatamente tirar, porque senão a justiça eleitoral vai cancelar o registro do diretório. Então, é uma coisa que ela está vinculada, o registro do diretório está vinculado ao CNPJ. Quem não tiver vai perder o registro do partido. Entendeu? Então, isso é uma coisa fundamental. Sobre contas de candidatos, os candidatos também são obrigados a abrir conta bancária. E eles são... Isso aqui vocês vão achar na nossa parte aí do pequenininho, de manhã. Não, já recebeu. Não, isso é a conta partidária. Eu estou falando de candidatos, é que eu vou misturando, porque são temas comuns e é praticamente a mesma coisa. Então, os candidatos, eles também têm que abrir, ainda que eles não forem fazer a movimentação. Olha, então, não, não é até 20 mil. 20 mil não tem mais valor, não existe mais essa possibilidade. Ainda que eles não façam nenhuma movimentação, eles são obrigados a abrir a conta bancária. E os documentos exigidos, eles já estão definidos. Existe um formulário próprio da Justiça Eleitoral para abrir conta. O banco não pode fazer nenhuma exigência extra, não pode cobrar taxa nenhuma, não pode exigir também depósito mínimo, não pode nada. Está tudo ali explicado. Quem tiver alguma dificuldade em abrir conta, tem que se dirigir ao cartório eleitoral e... Não, no de manhã... Está na página 41 do caderno. Tem a parte sobre finanças, o que mudou, né, das... É, 40 e 41 do caderninho de manhã. Tem na parte da frente algumas, né, que seriam as modificações. Isso. A partir daí, a gente tem as informações sobre eleições, algumas. O manual que vai, inclusive, especificar todos os formulários, aquela questão do programa, de... Porque, assim, a prestação de contas vai ser digital dessa vez, né, e, como eu disse, vai ser praticamente online. Só que a Justiça Eleitoral, ela ainda sequer liberou os programas do SPCE, etc e tal, ainda não. Então, a gente, inclusive, está esperando para fechar o manual, todas essas informações, para a gente completar o manual e passar para vocês. É que o processo eleitoral, de fato, a prestação de contas, ela começa depois de julho. Mas, a gente está querendo mandar, assim que for liberado o programa. Então, aí, na questão do... Do... Candidato, existe... A dispensa onde você... Porque, assim, se não tem agência, tem que ter posto. Se não tem posto... E nem agência. Então, aí, onde não tem... Eles estão... Onde não tem agência e nem posto, eles dispensam a abertura. Só que o problema é assim, então. Aí, eles não... E eles fazem a prestação de contas, né, eles vão ter que fazer da forma como a Justiça, ela está exigindo. É que é praticamente digital. Você vai ter que estar lá e registrando absolutamente tudo. Onde for fácil abrir uma conta bancária, é muito melhor você orientar o candidato a abrir a conta bancária. Porque, como ele pode fazer transações, inclusive, pela internet, de pagamento, etc. Fica tudo muito mais fácil de comprovar. Então, você queima uma etapa na questão da apresentação para a Justiça Eleitoral. E para a própria prestação de contas. Só que o partido também tem, durante a campanha, que prestar contas. Ele também tem que cumprir as mesmas exigências. Mas não é... Tem a anual, que a prestação de contas anual, ela é entregue no ano seguinte. Só que, durante a campanha eleitoral, o partido também presta contas de tudo que ele movimentar. E aí, de todos os recursos que entrarem para o partido e todos os gastos que ele fizer. Para ele também vai ser online. É tudo igual. Todas as exigências para o candidato valem para o partido. Em todos os níveis. Estadual, municipal e nacional. Todo mundo tem que fazer essa prestação de contas eleitoral. Mesmo quando mantém só o mesmo recurso que ele precisa receber, por exemplo, no partidário, etc. Bom, é assim. Vamos lá para a questão dos repasses e para os recursos que você vai movimentar. Então, o que é permitido durante a eleição? E o que você tem que prestar atenção também na questão das contribuições partidárias, que também teve muita modificação, inclusive a Selma está aqui, porque o SASE é o sistema de arrecadação centralizado, que nós fazemos das contribuições estatutárias, que ele é feito na nacional e depois é disparada a distribuição para os diretórios. Nisso tudo teve mudança. E todo mundo tem que se adequar e é uma burocratização muito chata. Porque o que acontece agora? A gente vai arrecadar no partido e vai arrecadar durante a eleição. Então, tem as contribuições estatutárias e tem as arrecadações que a gente pode até começar a fazer para a gente usar durante o processo eleitoral. Então, quais são os recursos que a gente pode usar nas campanhas? A gente pode usar, isso eu estou falando, o partido recebendo. A gente pode usar os recursos do fundo partidário e quando for distribuir tem que prestar atenção que o diretório não pode estar punido de jeito nenhum, porque senão ele não pode receber. E aí você pode fazer direto para o candidato, se for recurso do fundo partidário, instância estadual faz. Se for recurso próprio, o partido tem que tirar o recurso próprio e depositar na conta eleitoral para ele poder usar. E se ele quiser fazer uma distribuição para os candidatos e municípios, o estadual. E se o próprio diretor municipal arrecadou e ele já tem uma reserva, ele pode colocar nessa conta eleitoral. Mas atenção, essa reserva agora do partido, se ele ainda tinha, primeiro que não pode ter reserva de doação jurídica, de pessoa jurídica, não pode ter. Então, se tiver, já tem que gastar o próprio partido, não pode ir para a campanha. E se ele for transferir recursos próprios, ainda que sejam as contribuições estatutárias para as campanhas, ele vai ter que identificar o doador originário, que é uma coisa mais complicada. Então, vamos lá para o SASE. O SASE é um sistema que centraliza na nacional. E agora o que a justiça eleitoral está exigindo? Que tanto na prestação de contas anual, como na campanha, que isso já era normal, agora tem que emitir o recibo eleitoral da justiça eleitoral. Então, para esse ano, já está valendo, já está valendo desde janeiro, que todas as doações e contribuições, você tem que fazer o recibo. A justiça eleitoral, ela fez uma sacanagem. Porque a lei, ela fez uma distinção entre doação e contribuição. Chega na resolução, não existe essa distinção. E que isso é sempre assim, é sempre prejudicar, porque assim, quando a justiça eleitoral tenta fazer alguma coisa, é sempre para prejudicar, vocês podem ter certeza, é sempre para prejudicar o PT nessas questões de contas, de restrições, etc. Então, o PT tinha, sabia que tinha várias contribuições de filiado. Então, eles passaram a exigir que agora você é obrigado a emitir recibo eleitoral. Só que assim, quem é que recebe a contribuição do filiado? É esse que tem que emitir o recibo. Então, quem recebe a contribuição dos filiados, a estatutária pelo SACI, é a nacional. Quem vai emitir o recibo para o filiado é a nacional. Então, o filiado, ele vai ter um recibo da nacional, da contribuição estatutária dele. Quando o diretor nacional estiver repassando esses recursos para as instâncias estaduais ou municipais, isso não vai ser chamado de doação e nem de contribuição. Vai se chamar agora repasse. Esse repasse, então, esse é um repasse que você não precisa, na verdade, emitir o recibo eleitoral próprio do filiado. O que vai como documento da nacional para o estado e para o município? Vai assim, vai o repasse, que normalmente ele é mensal. Então, para cada repasse, para cada doação, inclusive doação de pessoas físicas, se vocês forem fazer uma campanha agora de arrecadação, vocês estão querendo fazer alguma campanha de arrecadação financeira. E agora, todo mundo que for comprar ou um convite, ou por uma atividade, ou for fazer uma doação para o PT, tem que emitir o recibo eleitoral. Tem que identificar com o CPF e tem que emitir o recibo eleitoral. E esse recibo eleitoral, ele é emitido, ele tem uma ordem para emitir, cronológica, que eles querem que respeite, e tem um prazo para emitir também. Entendeu? Que é três dias? É três dias da doação. Entendeu? Aí você... Ou do repasse. Porque para repasse de fundo partidário, para repasse da nacional extraordinário, para repasse normal do SASE, o diretório também é obrigado a emitir esse recibo. E esse recibo, então, é uma burocracia, porque agora, para cada entrada, você tem que ter um recibo eleitoral. Para cada entrada de dinheiro na conta do partido, você tem que ter o correspondente recibo. É igual à eleição. A eleição ficou um pouco mais complicada, porque é praticamente online. Você vai ter que estar lá declarando tudo que está entrando na conta eleitoral, para depois, emitindo o recibo imediatamente, para depois prestar contas dentro do prazo. Porque senão não nem dá tempo de fazer. Essas são as possibilidades de recursos e também o partido pode fazer empréstimo, como o candidato também pode fazer empréstimo. O que são esses empréstimos? Hoje de manhã é perguntado, certo? Então, o que é? O candidato ou o partido, se ele quiser usar dinheiro emprestado, ele tem que ir agora e direto nos bancos, reconhecidos pelo Bacen, pelo Banco Central. Não pode pedir dinheiro emprestado para particular, para agiota, para ninguém. Entendeu? Ou ele nem de parente. Porque é assim, ou o candidato já tem recursos próprios antes da declaração do imposto de renda, porque na declaração do imposto de renda, que foi entregue em abril e o exercício finalizou em dezembro, certo? Ele tem que declarar todos os bens que ele possui, inclusive as reservas de poupança, de banco, etc. Se entre janeiro e a entrega do registro da candidatura, ele receber algum valor, ou comprou um carro, ou vendeu um carro, etc. E mudou o patrimônio dele, nas contas, inclusive, ele tem que declarar nessa nova declaração de bens que ele vai apresentar para a justiça eleitoral. E nessa nova declaração, ele vai colocar lá, isso antes de começar a campanha, certo? Ele vai declarar que ele tinha, vamos supor, 50 mil reais, que ele não insistiu na declaração de imposto de renda dele. Só que ele vai ter que provar a origem. Qual foi a origem desse dinheiro? Ou tem que ser um empréstimo, de fato, que ele se socorreu de um banco, até antes de começar o processo eleitoral. Por quê? Porque ele pode tanto fazer isso antes do processo ou durante o processo. Qual a diferença entre fazer antes ou durante? Durante o processo, ele vai ter que oferecer um bem que ele tem como calção, para fazer qualquer empréstimo em banco. E antes é um problema dele com o banco. Mas se iniciado o processo eleitoral, ele estiver precisando de dinheiro, esse dinheiro que ele for precisar, ele tem que ir em um banco, conseguir fazer o empréstimo que ele possa ter condições de pagar, inclusive oferecendo um bem que ele tem. E mostrar para a justiça eleitoral que ele tem capacidade para pagar esse empréstimo. Essa é a diferença. Agora, se ele for antes de iniciar o processo eleitoral, o que ele vai ter que fazer? Só declarar que está na conta dele, que ele vai usar como recursos próprios e que foi também decorrente de um empréstimo. Mas ele não entra, as características do empréstimo não são as mesmas que durante o processo eleitoral. Ou ele faz isso, ou ele recebe doação dentro da lei. Entendeu? Aí, se alguém quiser doar alguma coisa para o candidato antes, é aquela coisa que tem que estar dentro dos limites da Receita Federal. E esse candidato é assim, que ele estava recebendo uma doação de pessoa física, só que, assim, tem que tomar cuidado para não se caracterizar como uma burla de legislação eleitoral. É isso que precisa prestar muita atenção. Então, o candidato, ele só vai poder usar como recursos próprios o que tiver na declaração de imposto de renda dele do ano anterior, ou se ele for fazer um empréstimo. Ou receber doação de pessoa física só. Ou se ganhar algum salário que eu receber no SPL, não importa, né? Por exemplo, vai receber... Uma indenização, você está falando? É, confesso, eles são assalariados ou empregados, então ele também tem uma receita entre janeiro e janeiro. Uma reserva. Essa receita que vai ser da salária, ele também pode utilizar, não é isso? Ele pode utilizar desse que seja compatível com a realidade dele, porque ele tem que sobreviver também, né? Porque aí tá, você tem que depois declarar no imposto de renda, porque se você gastou todo esse dinheiro na campanha, e como é que você sobreviveu? Então, vocês têm que conciliar a declaração de imposto de renda com o que vai ser gasto na campanha eleitoral. E na campanha eleitoral são essas as possibilidades, né? Se tem um bem e o candidato quiser, ele recebe como doação, aí eu tô falando no meio da campanha, né? Aí no meio da campanha você pode usar os recursos como empréstimo, então eu tenho uma casa que eu quero emprestar para um candidato, e a minha casa vale um milhão, só que assim, não é, vocês não vão declarar um milhão de reais, que é o valor da casa, vocês vão declarar como se fosse o valor do aluguel durante o período da campanha. Então seriam três meses de aluguel, então se calcula. Se esse valor tiver até 80 mil reais, então a pessoa física, ela pode emprestar a casa, ela pode emprestar o automóvel, ela pode emprestar os bens móveis até o valor de 80 mil, e esses valores que as pessoas estão emprestando na campanha, pessoa física, sempre física, tá? Jurídica não existe mais e não pode doar nada. Pessoa jurídica não pode emprestar nada, não pode doar serviços, não pode doar nada. É só a pessoa física. Então a pessoa física, se tiver emprestando esses valores, além dessas coisas que ela está emprestando para o candidato, ela também pode doar financeiramente até 10% dos rendimentos dela do ano anterior à eleição. São essas as possibilidades que as pessoas têm para fazer campanha. E, óbvio, a arrecadação partidária, que esse é um outro ponto que a gente vai fazer. Vou continuando, né? Então lá, vamos lá. Doações estimáveis em dinheiro, que era isso que eu estava falando, que é a cessão de bens móveis ou imóveis durante o processo eleitoral, que você cede temporariamente, tá? Isso vale tanto para o partido como para o candidato. E o que pode ser feito agora? O próprio partido também pode doar os seus funcionários, os serviços, os seus equipamentos para a campanha. Então ele pode emprestar esse tipo de coisa. Aliás, essa era uma coisa que sempre aconteceu. Só que o que foi exigido nas outras eleições? Que todo esse empréstimo, essa troca entre candidato, de candidato a prefeito, com candidato a vereador, que antes era governador e deputados, etc. Tudo tinha que ter recibo eleitoral de doação estimada. Tudo tinha que ter. Aí era uma burocracia que, ainda bem que a gente conseguiu derrubar isso no Congresso Nacional. Então, as doações de serviços e de sedes, de equipamentos do partido com o candidato, não precisa mais de recibo eleitoral. Só que, assim, eles fazem uma exceção, que também é ilegal, mas nós vamos ter que cumprir. Eles falam que uso comum de sede entre, por exemplo, candidato a prefeito com vereador, ou dois candidatos a vereador, vamos supor, racham uma sede. Ao mesmo local, só declara o que está pagando, quem está pagando e quem fez o contrato. Aí não precisa de recibo eleitoral para o outro que está usando. Não precisa ter essa troca. Os equipamentos são a mesma coisa. Só que eles fazem a distinção entre mão de obra. Então, seria assim, o funcionário, se eu quero emprestar um funcionário do partido para o candidato majoritário, esse empréstimo, essa sessão desse funcionário, nesse caso, eu vou ter que fazer o recibo de doação estimada. Não está na lei, mas está na resolução. Então, é uma coisa que a gente tem que cumprir. Vai ter que cumprir quando se tratar de funcionário de partido ou entre candidatos, você tem que fazer o recibo de doação estimada. Fora isso, qualquer troca entre materiais, que é dobradinha, que é sede, uso comum, etc. Nada precisa mais de doação, de recibo de doação estimado. Quem tem que declarar é quem contrata e quem paga. Só. Mais nada. Doações pela internet, também elas estão disciplinadas e o Diretor Nacional está desenvolvendo um programa para que sejam feitas as arrecadações também centralizadas na Nacional, mais em nome do próprio candidato. Que isso é uma coisa que, mais tarde, nós vamos poder passar as instruções específicas. Por isso, é assim, todas as questões que não vão estar no manual, vocês também têm que acompanhar o site. E o site vai ser, espero, melhorado para ter uma coisa específica sobre a eleição que os diretórios possam acessar. É com toda aquela segurança que a gente sempre quer para não ser invadido e nem reproduzidas as nossas instruções. Sobre conta bancária, também, ainda uma outra coisa que eu queria dizer é sobre o prazo da abertura. Porque é assim, existe um prazo específico para o partido que, assim, ele tem que abrir conta eleitoral. Ele tem prazo para abrir. E o candidato também tem. O prazo do candidato é depois que ele for registrado, ele vai conseguir o CNPJ, depois disso ele vai e pega a... e vai abrir a conta com os documentos. Ele tem até 10 dias da escolha. E o partido, ele tem o prazo que é até 15 de agosto. Eu acho. Deixa eu ver se eu me lembro mesmo. É 15 de agosto. É 15 de agosto. Então, os diretórios têm que estar orientados para fazer essa abertura específica de campanha também. Que também tem prazo. Bás de contas bancárias. Agora, então, para arrecadar recursos... Ah, e tem a questão das doações vedadas, tá? Que também tem uma novidade. Agora, a gente tem essa coisa, né, que não pode ter doação de pessoa jurídica. Então, é qualquer pessoa jurídica. Não pode receber de ninguém, né? E aí, eles inventaram o que é autoridade pública e tal, que não pode. Aí, eles ampliaram a questão da... O que é isso? Ah, da soma de verdade. Das autoridades, né? Que eles ampliaram essa questão. E tanto para o partido também, que não pode receber de autoridade. E nisso, isso já faz tempo, né, como a Selma está falando. Não, das autoridades. Não, é aquela... Ah, que não pode, então. Aí, eles falam das pessoas físicas que têm atividade comercial decorrente de concessão ou permissão. Essa é a novidade. É isso que eu queria lembrar para vocês. Então, a pessoa física que exerce uma atividade comercial decorrente de concessão ou permissão também está proibida de doar ao partido. E a doação indireta, eles acabaram também disciplinando, que é aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos desse artigo. Que é, você não pode ter recurso de entidade ou governo estrangeiro, de pessoa jurídica, de pessoa física que exerce as atividades, de entidade e classe ou sindical. E aí, eles criam determinadas cegas que você só vai conseguir saber exatamente o que é na hora da decisão que eles estão punindo a gente, né? Porque você nem sabe o que eles querem dizer com algumas coisas. Mas é impressionante. Bom, aí, nós estamos recebendo os recursos, certo? Dos filiados, etc. e tal. E a gente também pode fazer atividades partidárias e eleitorais. As partidárias são essas que a gente pode fazer agora, até a eleição. E agora, todo evento de arrecadação, tudo, você vai fazer um churrasco, uma festa, qualquer coisa que você for fazer, agora é a mesma idêntica regra que é aquela exigida durante o processo eleitoral. Você tem que fazer uma comunicação ao cartório eleitoral até cinco dias úteis antes da realização do evento. E aí vai o fiscal. Eu estava até brincando lá com um companheiro, acho que é do Amazonas, que está voltando tudo. Tudo que caiu, todos os mecanismos autoritários da ditadura que tinham caído, agora estão voltando. Agora eles começam a controlar a vida dos partidos diretamente. É um controle, assim, muito feroz em cima de nós, né? E aí eles querem acompanhar, eles acham que partido é uma quadrilha, que faz só coisa ilegal, e que é tudo lavagem de dinheiro, então eles vão querer fiscalizar. Então, qualquer evento tem que ser comunicado à justiça eleitoral. até venda de estrelinha, entendeu? Porque a venda de estrelinha, a venda de camisetas institucionais, porque existe até uma questão que a gente não tem até nem segurança em relação à questão da camiseta, porque antes existia um artigo específico dizendo que a gente podia vender a camiseta institucional. E ele desapareceu na resolução. E não tem nada que dia que você possa, mas também não tem nada que dia que está proibindo. O que está proibido é a camiseta, a comercialização de camisetas eleitorais, entendeu? Aí vamos supor, se o partido for fazer uma atividade até de venda de estrelinha, e ele quer fazer isso todo dia, vamos supor, ele põe uma banquinha e ele quer arrecadar com a venda de material. Ele vai ter que comunicar, dizendo, 5 dias antes, dizendo, da data tal, no local tal, ele vai estar vendendo. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Ele vai estar vendendo o material. Mas nós temos que cumprir essa formalidade. E aí vai fazer uma festa, tem que dizer como é, quando é, quanto é o convite, se tem convites diferenciados de 5, 10, 15, 20. Vocês têm que especificar tudo. Mas ainda, tem que deixar preparada a documentação, porque o fiscal, se aparecer, ele vai querer olhar, por exemplo, onde está saindo a festa. Se a festa foi, teve um local que precisou ser alugado, eles vão querer ver o contrato. Se é uma sessão, um empréstimo, tem que ter o contrato. Tudo agora tem que ter contrato, todas as atividades partidárias, todas as viagens, todas as reuniões que a gente for fazer, que tiver gasto, esses gastos, vocês vão emitir a nota. Por exemplo, essa nota de gasto que o Diretório Nacional teve hoje, tem que estar especificada o que é. No corpo da nota fiscal, vai ter que estar discriminado a que se refere. Se vocês forem emitir uma passagem, tem uma série de exigências para vocês fazerem a demonstração desse gasto, que é o bilhete, como é que é, tem que ser... Antes, eles não estavam nem aceitando sequer as faturas, quando a gente sabe bem que a agência de viagem não emite nota fiscal. Quer dizer, foi uma luta lá no tribunal para que eles reconhecessem a fatura como documento hábil. Até porque a receita aceita, mas eles não aceitam. Eles fazem, nas análises, uma série de procedimentos abusivos, ilegais. Todo mundo sabe, todo mundo sofre com isso. A gente sabe que isso é uma perseguição mesmo, que é uma coisa que a gente tenta lutar para demonstrar que a despesa é regular. É um absurdo. Todo mundo sabe que é só pelo documento fiscal que poderia já comprovar a entrada e a saída, mas eles acabam exigindo uma série de documentos complementares. E essa exigência de documentos complementares, ela, inclusive, agora está expressamente vedada na lei. Só que os tribunais vão continuar fazendo as mesmas exigências e nós, inclusive, até a Nacional foi punida agora ilegalmente, injustamente, com uma série de questões que, embora a lei trate de uma forma, parece que eles ignoram. Para eles tanto faz, entendeu? Não adianta as novas explicações, não adianta nada. Então, o que é preciso fazer? Tomar todo o cuidado na hora de emissão desses comprovantes para que fiquem caracterizados que se trata ou é um gasto partidário, ou é um gasto eleitoral, ou é um gasto por mulheres, se a gente for obrigado a comprovar o percentual. Tudo tem que estar aprovado. Absolutamente tudo tem que estar aprovado. Então, aí o que acontece? Vocês receberam uma doação que é vedada, vamos supor. Existe hoje a possibilidade de você... Porque aí eles inventam, né? Eles vão inventando normas no meio do caminho, aí eles inventam que tudo tem que ser devolvido ao erário. Isso é um outro absurdo. É o erário. Onde estava essa punição? Nunca existiu na lei essa punição. Hoje está dizendo que não tem devolução ao erário. E eles continuam punindo os partidos para devolver ao erário. É uma coisa sem pé na cabeça. Mas não tem o que fazer. Ou o legislador, de novo, faz uma mudança na lei dizendo Olha, não existe devolução ao erário. Aí sim, quem sabe, eles na... A partir da... Hã? É, vou ter que fazer. É uma coisa absurda o que eles fazem. É simplesmente absurdo. Aí, vamos supor. Você está no meio da campanha, recebe um recurso de fontes vedadas. Isso vale tanto partido como candidato. Você pega e pode fazer o estorno desse dinheiro. Estorno é uma operação bancária. O que ela significa, o estorno? O estorno, ela pressupõe que você não usa o dinheiro. Certo? Porque se você usar o dinheiro, por isso que é preciso um monitoramento permanente, constante, diário, das nossas contas. Todas as nossas contas de candidatos. Isso é uma coisa que vocês têm que exigir que os candidatos façam. Eles vão, na verdade, eles podem, os candidatos podem nomear um administrador financeiro. Se ele for nomeado, ele também tem que estar lá na conta bancária. Quando ele for abrir, exige uma série de documentos, etc. Mas ele pode não ter o administrador financeiro. Se ele não tiver administrador financeiro, ele vai ter que colocar uma pessoa de confiança para monitorar a conta dele. Aí ele vai olhando a conta dele. Aí ele recebeu uma fonte vedada de pessoa jurídica. De repente apareceu alguém lá ou alguma coisa que ele não quer. Ele não quer aquela doação. Ele tem direito de estornar. Só que esse estorno, ele pressupõe que o candidato ou partido não use o dinheiro. Não pode usar. Então ele vai lá, ele tem que deixar reservado esse valor, ir lá no banco e pedir para estornar. Para a pessoa que fez, evidentemente. Estorno diz isso. E evidentemente tem que ligar para a pessoa e falar, olha, você depositou isso para mim? Eu não quero isso, eu estou devolvendo para você. Se não for feito isso, se não for feito isso, esse dinheiro tem que ser devolvido ao erário. Se ele for usado, não pode usar recursos do fundo partidário para qualquer devolução ao erário. Não pode. Então tem que ter recursos próprios para fazer a devolução desse dinheiro. Isso é uma irregularidade gravíssima. Tanto para o partido como para o candidato. Então essa possibilidade existe. A outra coisa que eles inventaram, que é uma coisa, eles tratam as contribuições de origem não identificada, que às vezes a gente tem um monte, porque não identifica direito, de uma forma mais rigorosa que qualquer coisa. Você não pode usar recursos de origem não identificada. Agora, por que eles estão fazendo isso? Porque todas as contas bancárias, sem exceção todas, elas têm que cumprir o requisito de identificar o doador. É uma exigência até da própria justiça eleitoral com o Banco Central. Então os bancos já estão orientados a abrir as contas já para identificar todos os recebimentos na conta. Então é isso. Quando não tem a possibilidade de você identificar, tem algum erro, alguma coisa, ou pior, que o CPF é inválido, por isso que tem que, na verdade, também checar quem foram as pessoas que doaram. Então as pessoas que doaram, a pessoa tem que fazer uma checagem do CPF da Receita Federal para ver se está tudo certo. Porque se não tiver, esse recurso também não pode ser usado. E se for usar, tem que ser devolvido. E mais, tem prazo para devolver. Tem um prazo que tem que ser cumprido para devolução ao erário. Nesse caso, é devolução ao erário. Quando a origem não é identificada, não pode devolver para o doador originário. É? Não, às vezes, quando você tem, porque existe essa diferenciação, quando você tem uma doação que você não quer, e você sabe quem é, que você quer devolver, você pode fazer o estorno, dentro do prazo que está estabelecido. Quando você não tem como identificar, por algum motivo, ou o CPF for inválido, porque, às vezes, pode até acontecer algum erro no depósito, aí você tem que devolver esse recurso ao erário. Então é assim, na eleição, pode fazer depósito em dinheiro? Pode. Então, vamos lá. Todo mundo acha que pode, né? Vamos dizer assim. Pode? Pode até o limite que pode. Depois desse limite, não pode fazer depósito em dinheiro. Só transação através de... É uma transação bancária através de transferência mesmo. Porque é acima de... Porque é assim, o que a lei estabelece? Que, às vezes, as pessoas confundem também um pouco. Que até R$ 1.064,00, R$ 1.064,00, o eleitor pode fazer gastos pessoais para seu próprio candidato. O que significa gasto pessoal? É um gasto que ele não vai entregar para o candidato. Não é que assim... Ele pode, assim... Vamos supor, São Paulo é uma cidade muito grande, vamos dizer assim, né? Que é gigante e tal, não sei o quê. Eu estou lá no bairro, lá na zona leste, e resolvi fazer lá com o meu grupo de amigos. Eu falei, ah, vou fazer um conflito em apoio ao Haddad. Aí eu resolvi, eu mesma, Estela, vou lá na gráfica e resolvo contratar um confletinho que eu vou distribuir para os meus amigos. Eu vou falar, ah, Estela apoia o Haddad. Vamos dizer... É. Só que essa nota fiscal tem que estar no nome da Estela. A gráfica, ela vai colocar material eleitoral em favor do Haddad. Só que quem comprou esse material é a Estela. E a Estela é um material que ela não vai entregar para o Haddad. É um material que ela fez. Então, ou eu quis fazer uma placa minha própria do Haddad, que eu fiz um desenho bonito e resolvi fazer. Então, eu gastei lá. Esses gastos, até mil reais, são permitidos, eles não precisam ser contabilizados. Isso é uma coisa. Outra coisa é depósito que eles acabaram colocando o mesmo valor e pode confundir muita gente. Outra coisa são os valores abaixo de mil reais, mil e sessenta e quatro. O que a lei está falando é que acima de mil e sessenta e quatro, qualquer doação de pessoa física para partir do candidato tem que ser de transferência bancária. Tem que ser da conta do doador. Abaixo desse valor, você pode fazer o depósito lá no caixa. Só que esse depósito que você vai fazer lá no caixa, ele tem que ser identificado. E não pode ter nenhuma burla à doação efetuada. Então, pode ser uma doação de mil e quinhentos reais que eu faço em quinhentos, quinhentos e quinhentos no mesmo dia. Eles dizem aqui que é no mesmo dia. Mas é óbvio que você faz uma no quinhentos, no dia seguinte faz uma no quinhentos, a justiça eleitoral vai querer questionar por que está acontecendo isso. Então, o que pode acontecer? A Estela, de fato, comprou um Covid-500 no começo da campanha e depois, no fim da campanha, comprou outro. Isso é perfeitamente possível e isso pode. O que não pode é você pegar o dinheiro, repartir esse dinheiro, fracionar esse dinheiro, esse valor, porque eles vão começar a achar que é lavagem de dinheiro. Então, tem que tomar um certo cuidado com eles. Mas é assim, doações pequenas, elas podem ser feitas em dinheiro e depositadas desde que elas sejam identificadas. Identificadas pelo doador. Então, a pessoa tem que receber o recibo eleitoral desse valor. Por exemplo, eu comprei o convite de R$100, o candidato ou o partido tem que me dar o recibo. Porque eu comprei o convite de R$100. E nesse recibo vai ter o valor de R$100 referente, se é doação eleitoral, é doação eleitoral, se é doação partidária, é doação partidária. E vai ter o valor, o meu nome e o CPF. Isso vai ter que ter. E é o recibo da justiça eleitoral. É sempre um sistema que tanto tem para o partido, que é das doações partidárias anuais, como das doações eleitorais, que também é um outro sistema, que é diferente. E os dois têm que obedecer as mesmas ordens cronológicas, etc. Tem prazo, etc. Para cumprir. Aí o que acontece? A Estela resolveu contribuir na campanha. Na eleição. E os meus gastos são 10% em recursos financeiros, dos rendimentos brutos oferidos no ano anterior. Certo? Esse é o meu limite de gastos. E eu estou em plena campanha, etc. E tal. Se eu estiver só na campanha, doer para o candidato, ótimo. Se o partido, eu tenho uma contribuição partidária, que essa é uma dúvida que as pessoas têm, elas podem até confundir, mas se o partido está recebendo uma contribuição partidária da Estela também. Esse valor não se soma à doação eleitoral da Estela para efeito dos 10%. Não se soma, a não ser que o partido queira usar a contribuição da Estela para a campanha. Aí sim tem que avisar o filiado. Do contrário, vocês esqueçam, o que a Estela está contribuindo financeiramente, como contribuição estatutária, deputado, vereador, etc. Não se soma com a conta eleitoral dela durante a campanha eleitoral. Acho que eu fui clara. Todo mundo deve ter entendido o que eu falei, certo? A não ser que transfira esse valor. Se transfira esse valor, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a transferência desse valor para a conta eleitoral tem que identificar o doador originário. E esse doador originário, aí transforma, entra na soma, na verdade. Não é uma doação eleitoral, porque a Estela doou para o partido. O partido que está usando o dinheiro da Estela. É um pouco diferente. Entendeu? Tem até uma defesa, depois a ser feita. Mas é melhor já achar que tem que somar. Só se for usar. Mas ninguém usa. Isso daí é muito fácil, gente. Esse dinheiro das contribuições estatutárias, se ele for... Não é para usar mesmo. A gente recomenda que não use na campanha eleitoral. Usa para as finanças do partido, porque chega na eleição, vai ter outro tipo de gasto específico, entendeu que... O fundo partidário tem um percentual que pode ser aplicado, né? Agora o das mulheres pode ser usado integralmente para enganar a campanha política das mulheres. É isso? Não. O fundo partidário, assim, é que o partido nacional, ele recebe o fundo. Desse fundo ele tem que reservar um percentual para a política de mulheres, que é 5%. E nas campanhas eleitorais, ao invés de ele aplicar esse percentual partidário, ele pode pegar todo esse dinheiro e aplicar nas campanhas de mulheres. Mas o dinheiro já vai para a forma específica. Não, então, só que é o seguinte, vamos supor, ele recebeu todo o fundo, a parte do fundo dele que ele recebeu, o diretório, o diretório recebe o fundo partidário. Desse fundo ele tem que reservar um percentual. Isso. Esse valor todo. Eu posso utilizar ele integralmente para a campanha das mulheres. Agora, o fundo partidário, eu não posso pegar ele. Tem o percentual? Não, não tem. Você pode aplicar ele inteiro nas campanhas eleitorais. O fundo normal, o senhor das mulheres, você pode ser o valor? Isso. Pode. Pode. Só que, assim, o que você tem que tomar cuidado é que quando você for repassar, você tem que prestar atenção. Se for para partido, ele não pode estar punido. Então, você tem que fazer a transferência direta para o candidato. Sim. 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 Mas isso, então, tudo que for aplicado do fundo nas campanhas eleitorais, você tem que saber que 5% dessa aplicação tem que ser para mulheres. Então, você tem que fazer essa conta. Entendeu? Como a gente já explicou de manhã, só o partido que pode fazer gastos de pré-campanha. Certo? Então, tudo que for feito na pré-campanha para o candidato em prol da candidatura, discussões, reuniões, atividades, tudo tem que ser às dispensas do partido, não é o candidato que faz. Aí, o que acontece? O prévio, a material, tudo é a partida. Não tem nenhuma despesa do candidato. Aí, ele está chegando perto da campanha, ele tem que alugar uma sede do comitê, ele tem que reformar a sede, ele tem que instalar, etc. E vai ter despesas com isso. Então, ou é o partido que assume e faz, no caso dos majoritários, etc. Então, é um gasto partidário que depois, durante a campanha, tem necessariamente que transferir direitinho para o candidato o contrato de locação. se o candidato a vereador quiser fazer isso, um aluguel anterior para já preparar, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer em nome próprio, só que ele tem que avisar, evidentemente, o locador, o proprietário do imóvel que ele vai fazer essa utilização durante a campanha. Ou, vamos supor, que alguém já tem um imóvel alugado que ele quer transformar em comitê eleitoral, ele vai ter que avisar, porque ele vai ter que fazer uma mudança desse contrato. Esse contrato, ele tem que estar em nome do CNPJ do candidato. Não dá mais para a gente, essa é uma questão que ela tem que ser formalizada dessa forma, porque senão vai dar diligência, vai dar problema no julgamento das contas. Então, o que ele vai fazer? Se ele tiver gastos anteriores, se for o candidato, em particular, que está fazendo esse gasto, ele tem que ter renda para isso, ele vai e é declarado, é uma coisa dele, acabou, ele foi lá e alugou o imóvel e fez a reforma. Só que aí chega na hora da campanha, se ele não tiver acertado isso com o locador, ele vai ter problemas. Entendeu? Porque aí chega você, ah, você é do PT, não quero alugar para você. Então, evidentemente, os candidatos têm que estar orientados a já alugar os seus imóveis, procurar, preparar, já e tal, mas dizendo que vai ser para a campanha do PT, certo? Isso é uma coisa. A outra coisa que ele tem que fazer é que, por exemplo, a partir da escolha da candidatura dele, então a convenção foi realizada, a gente tem prazo, de 20 de julho a 5 de agosto. Só que a gente faz a convenção oficial logo no início, que é, inclusive, para poder agilizar o início da campanha. Quanto mais cedo os partidos fizerem as suas convenções, mais cedo eles se preparam para, no dia 16, começar a campanha. Entendeu? Aí ele tem um tempo maior de preparação. A partir do dia 20 de julho, eles permitem que você possa contratar em nome da campanha, você não tem o CNPJ ainda, mas você pode contratar os serviços para a instalação, do comitê, tudo você pode contratar, só não pode pagar. Então o que você vai fazer? Você vai dizer que está no teu nome, etc e tal, mas que é para a campanha, e que você mostra, inclusive, que já foi escolhido, e que isso vai ser pago assim que um mês depois, 30 dias depois, se efetiva o pagamento assim que sair o CNPJ, a conta bancária, e que tiver uma arrecadação de dinheiro para pagar. Essa possibilidade existe, e isso não é considerado uma irregularidade, você fazer essa contratação logo depois da escolha, da candidatura, e até o início do processo eleitoral. Ou se faz pelo partido, os partidos costumam fazer, mas depois tem que fazer essa transferência de contrato. E se não fizer, esse ano vai ter problema. Outra novidade, que não sei se todos já sabem, que não tem mais comitê financeiro do partido. Não existe mais comitê financeiro. Graças a Deus. E só tem o partido que presta contas e o candidato. Não tem mais ninguém. E tem que fazer dois partidos, né, então? É, então. Já não tem, isso não existe mais. Não existe mais. O início da arrecadação, acho que isso é uma norma que todo mundo já conhece, que é só após o registro da candidatura. Ah, data para arrecadação. Outra dúvida que sempre aparece. Então, a data do limite para a arrecadação. Para arrecadação, para você ter gasto eleitoral, é o dia da eleição. Para você, depois, pagar suas dívidas, é até a entrega da prestação de contas. Você só pode, depois desse dia, pagar, arrecadar para quitar as suas dívidas de campanha. Mais nada. E, então, uma outra coisa que acontece é assim, o partido acaba adquirindo alguns bens, né, móveis, vamos dizer assim, para a campanha. Ou partido ou candidato. Normalmente, o candidato, né? Então, ele instala o gamete lá, então, ele comprou computador, celular, etc e tal. Se ele não fizer a venda desse material antes da entrega da prestação de contas, essa sobra, tem a sobra financeira que fica na conta e a sobra desses bens materiais. Essas sobras, ela tem que ser repassada para o diretório. Então, para o diretório não receber isso dos candidatos, então, o que a gente aconselha? Que eles, evidentemente, façam essa venda antes da entrega da prestação de contas, né? E para fazer, não custa nada também avisar a Justiça Eleitoral que vai fazer, entendeu? Vai fazer a venda do material, transformo isso em dinheiro e quito as dívidas de campanha, que é melhor do que devolver o material para o partido, que vai ter que receber esse material do partido. Tudo que for recebido em empréstimo das pessoas físicas, eu estou emprestando no meu computador, eu tenho que provar a origem do meu computador. Então, não dá para você emprestar alguma coisa que você não tenha a nota fiscal. Não dá, então, carro é a mesma coisa, tem que estar na minha declaração de imposto de renda para eu me emprestar. Casa tem que estar no meu nome, a propriedade. Tudo que eu for emprestar, eu tenho que ser proprietária. E, tanto dos bens móveis, eu tenho que ter a comprovação desaprovação da origem. Isso, eles são muito chatos, a justiça eleitoral está sendo muito chata nessas particularidades que acabam sendo erros materiais, formais, e que eles acabam dizendo que são erros graves e acabam desaprovando as contas. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre a questão da desaprovação das contas, acho que não. Na questão da ausência de quitação eleitoral, então, tem a... A quitação eleitoral, ela é uma exigência para a apresentação do registro do candidato. Então, ele tem que ter a certidão de quitação. Aí, nós já comentamos a questão das multas eleitorais, que ele tem que ir lá, etc e tal. A questão da aprovação ou desaprovação das contas? É do candidato. Isso eu estou falando do candidato. O candidato teve suas contas desaprovadas, não tem problema nenhum, ele tem que receber a certidão de quitação, isso não tem reflexo na candidatura dele. Teria se ele tivesse sido por conta dessa desaprovação, processado por abuso do poder econômico e condenado em última instância. Aí, tem a questão da ficha limpa. Do contrário, porque assim, quando tem a desaprovação, às vezes, a desaprovação é meramente por questões formais, que eles acabam, às vezes, até por causa de um cheque, de uma bobagem qualquer. Mas, quando tem repercussão no poder econômico, agora, o MP, ele acaba já sendo atuante, militante, para tentar representar contra esses candidatos que tiveram suas contas desaprovadas. E aí, se ele responder esse processo, ele vai lá, se defende, se ele for condenado, até a última instância, ele tem que continuar com essa briga. Então, a desaprovação em si, ela não gera uma ineligibilidade automática e nem pode ser impedido de receber essa certidão da justiça eleitoral. Que é uma questão também que foi um debate que foi graças ao PT que nós conseguimos mudar isso na justiça eleitoral. Porque foi a justiça eleitoral que achava que os próprios técnicos desaprovaram as contas e aí, no fim, eles escolhiam quem eles queriam desaprovar e punir e isso refletia já na questão da elegibilidade da candidatura. Diferente do que não presta contas. É, aí quem não presta contas, esse que não presta contas não está crítico à justiça eleitoral. E o partido também, ele é obrigado a prestar contas da justiça. Isso é uma exigência constitucional. Não existe essa possibilidade do partido ficar sem prestar contas. Então, quando ele não está prestando contas, ele fica impedido de uma série de coisas, inclusive de receber recursos de fundo partidário. Entendeu? Então, se ele tem, ele está devendo isso para a justiça, então ele vai lá, ele apresenta a prestação de contas mesmo fora do prazo, ele tem que apresentar. Ele é obrigado a apresentar. É uma determinação constitucional isso. Entendeu? É que não se acreditam. Então, deixa eu explicar uma coisa. eles na prática começam a adotar determinados procedimentos totalmente ilegais. E aí, o que acontece? Parece que o partido não pode existir, mas não é isso. Então, o que você tem que fazer? Vai lá e presta contas e manda baixar essa questão. Vamos dizer assim, que a gente teve bastante problema aqui no São Paulo na questão da prestação de contas. Eles tinham um diretório, eles não prestaram. Tinha uma composição de diretório, eles não prestaram, vamos dizer, 2014 e 2015. 2016, assumiu uma nova direção. Quando a nova direção foi prestar conta desses dois anos anteriores, estava sob júdice. E eles não aceitaram. Por quê? Porque os responsáveis por essa prestação de contas não são os de 2016, e sim os de 2014 e 2015. Para acertar isso, teria que nomear uma nova comissão provisória. E eles não aceitam também a nova comissão provisória. Por quê? Porque a justiça diz que quem tem que prestar conta de 2014 e 2015 é a direção anterior. Então, isso é um abuso do abuso do abuso do TRE. Tem que entrar comandante de segurança. Isso aí é um absurdo, do absurdo. Isso não tem pé nem cabeça. Isso é uma ilegalidade. O que determina a nova comissão provisória que está dizendo que a partir daquele momento aquela nova comissão é a responsável pelo partido daquela cidade. Eles não aceitam. Então, acontece o seguinte, essa orientação que a nossa companheira aqui está falando, esse tipo de atitude existe em vários estados. Quando acontece esse tipo de coisa, tem que ir para cima, tem que entrar comandante de segurança, tem que exigir que se cumpra a lei. Porque não se pode cancelar o registro. O cancelamento do registro do partido tem uma previsão constitucional. Não é nesse caso de não apresentação de contas. Existe até a própria previsão da própria lei de que quando você não apresenta as contas, você tem a punição. Qual é? De suspensão de recebimento de recursos até a apresentação. se eles estão dizendo que eles querem que os mesmos dirigentes responsáveis têm que fazer um documento que os novos dirigentes se responsabilizam pela prestação de contas dos anteriores. Com esse documento, então, você faz um documento que os novos dirigentes se responsabilizam pela prestação de contas dos anteriores. Isso. Você faz esse documento e apresenta. se eles negarem tem que entrar com o mandato de segurança. Porque o que não pode é negar a existência do partido no lugar porque não apresentou contas quando o partido está querendo apresentar. Entendeu? Mas, então, vocês têm que resolver isso antes. Antes de julho. Aqui tem mais em São Paulo tem mais de uma cidade. Tem várias. Então, essa orientação está errada do TRE. Então, vocês têm que, na verdade, fazer uma reclamação perante o Tribunal Superior Eleitoral da orientação errada do TRE. Que aí ou entra com pedido no Tribunal Superior exigindo que o Tribunal de São Paulo faça o registro dos diretórios cujos dirigentes estão querendo apresentar a prestação de contas. Mas, essa resolução que ela está fazendo sobre a inativação do órgão ele veio no PSE. Então, isso aí é só, veja só, se o órgão nacional não apresenta as contas, existe isso também nos pequenos partidos. Aí sim que existe, porque existe toda uma norma que você é obrigado a apresentar as contas, etc e tal, e que pode até ser cancelado o registro. A inatividade só pode ocorrer até, suspende até você apresentar. a hora que você apresenta tem que baixar isso, não é possível. Bom, a assunção de dívida é assim, todo mundo já está meio familiarizado, mas o que é uma assunção de dívida? Aí termina a campanha, não tem dinheiro, aí corre para o estadual, aí corre para a nacional, aí dá socorro, socorro, e não quer salvar ninguém, ou abre uma exceção, tem que salvar todos. É um horror, esse pedaço é um horror, mas existe essa possibilidade, ok? Então, ela está prevista na lei, só que no nosso estatuto, ele, e a própria lei, então, ela diz que precisa ter a anuência da nacional, isso é a primeira coisa. E no estatuto, a assunção de dívida, ela se dá só para a questão majoritária, porque, na verdade, é o partido que faz a campanha majoritária, entendeu? Então, o vereador, ele tem que arcar com a sua própria campanha, e na sua própria campanha, evidentemente, ainda mais agora, que depois eu vou entrar nos gastos, vocês vão ver que ele tem que fazer uma previsão muito planejada, vamos dizer assim, de tudo que ele vai gastar e do que ele vai arrecadar. Ele não pode ficar, acabou essa coisa de achar que pode gastar mais do que pode vir arrecadar. Não existe mais essa possibilidade, porque eles estabeleceram uma série de percentuais que logo depois eu entro. Então, insistiu, vamos só encerrar esse tópico da assunção. Existiu dívida de campanha, elas podem ser assumidas pelo diretório, desde que tenha a anuência do próprio credor, tem uma série de formalidades que precisam ser cumpridas, mas, evidentemente, a nossa orientação é para que o candidato ele quite todas as dívidas até a entrega da prestação de contas. ele tem que fazer esse esforço e ele tem que arrecadar e o partido, inclusive, pode até ajudar a orientar como ele arrecada, mas não deixar para o partido no final do processo ter que assumir a dívida de todos os candidatos, inclusive outros majoritários, outros proporcionais. Isso não está dando mais certo. E para o cumprimento dessas regras de pagamento das dívidas eleitorais, é muito complicado. Você tem que cumprir o percentual da eleição, você tem que demonstrar toda vez que vai pagar e quitar, você tem que ir prazo para quitar que são os quatro, eles dão até os quatro anos, mas, na verdade, é um abacaxi para o próprio partido. Isso aí. Então, qual é a orientação? Lá no estado do Acre, o diretor general assumiu a dívida do governador e aí fizeram um fonograma, só que não foi seguido. A gente entregou para o TRE, só que não foi seguido porque o diretor não tinha dinheiro, não disponia de recursos. Queria saber, é possível pagar essa dívida por fundo? Então, veja só, você está falando que não? É o seguinte, o diretor estadual faz lá um cronograma, mas ele, na verdade, assim, você disse que ele não cumpriu, mas é porque ele não cumpriu porque ele não tinha dinheiro, não é porque, assim, ele passa o credor que está lá na frente, esse tipo de coisa também acontece, tem até TRL que enche o saco por conta disso. dívida de campanha, dívida, me corrijo, dívida de campanha pode sim ser paga com recursos do fundo partidário. Então, Carlos, só que o que que não pode? Então, vamos dizer assim, a lei, tanto isso vale para a vida diária do, o cotidiano diário do diretório. não pode pagar juros nem multa com recursos do fundo partidário. Se eu tenho uma conta para pagar e ela tem uma multa, ou se eu tenho um contrato para pagar e ela tem uma multa, eu tenho que separar. Eu posso pagar o principal com recursos do fundo, mas eu não posso pagar a multa e nem os juros dessa conta com recursos do fundo partidário. Isso vale também para... Então, quando você for refazer e essa anuência, vamos supor, você fez a anuência com o credor e ele quis um outro contrato, entendeu? Você faz a anuência do credor, você já reconhece uma outra dívida. A anuência e o contrato com ele. Isso, você pode pagar com recursos do fundo partidário, você só não pode pagar multa e juros. Você pode, você pode quitar a... Evidentemente, o partido para receber recursos do fundo, ele não pode estar suspenso, entendeu? O diretório municipal para pagar dívida, ele não pode estar suspenso. Ele tem... Esse é o único impedimento. Na página 14, então, tem os limites de gastos, né? Eles estabeleceram o teto de gastos e aí eles eram toda a tabela já para... de acordo com o município. Aí tem os limites de gastos do segundo turno e isso é só, de fato, é só acessar, não precisa nem prestar atenção nessas normas. Aí tem contratação de pessoal para campanha de prefeito, limites. Nos municípios, 1% do eleitorado e municípios de até 30 mil eleitores. Então, até 30 mil eleitores, o teto de gastos para contratação de pessoal é 1% desse... Então, é em cima do número de pessoas, desculpa, é em cima do número de pessoas. Então, ele é calculado, é 1% do eleitorado e municípios até 30 mil eleitores. Então, é 1%, é 300. Não, isso, 300. Vamos supor que é um município de 30 mil até 30 mil é 300 pessoas. Aí, no de baixo, acima de 30 mil ficou faltando. É 1% de 30 mil, ou seja, 300. Então, tem que colocar é 1% de 30 mil, faltou 30 mil aí. Então, entre parênteses, 300 acrescido de uma contratação para cada mil. 14. Então, é assim, para cima de 30 mil eleitores, já tem os 300 e a cada mil eleitores mais um, entendeu? Que é uma continha que também poderia ser feita uma tabelinha, entendeu? Para isso, que excederam o número de 30 mil. Ainda a contratação de pessoal para a campanha de vereador é 50% desse limite para prefeito. Aí, o que acontece em relação à doação de serviço voluntário. Então, o serviço voluntário ele não entra nesse limite. Ele não entra no limite, então, é a militância. Militância que não for contratada, não for terceirizada, etc. e tal, que agora a gente tem que acabar com isso também, espero. Então, a gente tem que fazer, voltar a militância a fazer campanha, mas não entra nesse limite. Então, vamos supor, esses 300 é só para a contratação e fora o resto dos militantes. Aí, vamos lá, o que é esse serviço militante? O serviço militante, inclusive, isso vai estar no nosso manualzinho o outro que a gente vai mandar. É um serviço não remunerado. Então, ele não é remunerado, a pessoa não precisa, na verdade, fazer uma doação desse serviço e burocratizar, etc. e tal, como foi feito nas campanhas anteriores. Serviço voluntário não é doação de serviço. O que é doação de serviço? Doação de serviço é a estela advogada que resolve prestar um serviço jurídico, doar o serviço dela para uma campanha. Isso é serviço, doação de serviço que eu preciso emitir um recibo. Por quê? Porque vai estar caracterizado ali que eu estou fazendo, executando esse serviço, vai estar lá meu nome, etc. Ou eu teria que contratar ou eu teria que doar. Então, esse é um serviço. Outro serviço que pode ser doado por pessoa física é o serviço da sua própria atividade. é o que ele costuma desenvolver. Então, porém, tem que tomar cuidado com os funcionários públicos que, nos comitês, eles não podem ficar fazendo campanha no horário de expediente. Ou eles têm que estar de férias, ou eles têm que estar de licença, mas eles não podem ficar o tempo inteiro no comitê. porque agora eles vêm com essas surpresinhas de ficar aparecendo com os fiscais da justiça eleitoral. Inclusive, aí chega alguém lá e eles querem saber ah, é, eu sou militante, eu não sou contratada, eu sou militante. Então, se eu sou militante, você está no seu horário de serviço, eles vão querer saber se você está no horário de serviço, etc. e tal, então tem que tomar um certo cuidado. Esse trabalho militante, ele não precisa ser contabilizado, porque ele é um trabalho militante. Estou na rua fazendo campanha, eu estou à noite no comitê, eu estou fazendo reuniões com os apoiadores, isso tudo é trabalho militante. A contratação é que precisa ser formalizada como gasto. Aí vem os gastos que você tem que declarar na justiça eleitoral para prestar conta, certo? Aí vem todos os gastos. Aí se você está recebendo sessão de bens móveis e tal, a computadora, até 4 mil não precisa nem de recibo eleitoral. Acima de 4 mil reais vai precisar do recibo e vai ter que ter a emissão, etc. e tal, direitinho para prestar contas. Então é a entrada de bens que é o formulário próprio e depois tem a questão dos gastos. Como é que vocês fazem gastos? Gastos você só pode fazer depois que arrecadar. Então tem que ter dinheiro na conta. Para ter dinheiro na conta, primeiro tem que abrir PCNPJ, registro, etc. Está tudo bonitinho, recebi, comecei a gastar. Nesses gastos que eu estou fazendo, tudo que eu for gastar, eu já tenho que estar preparando online no sistema porque a prestação de contas vai ser digital. Então você vai já alimentar esse sistema com os gastos, monitorando a conta diariamente de tudo que entrou, etc. e tal, emitindo os recibos no prazo, fazendo tudo. Para cada doação você tem que emitir o recibo na hora. na hora você tem que emitir, porque ele tem que seguir a ordem cronológica. Então você tem que, entrou na conta o dinheiro de tal pessoa, você emite. Se a gente for fazer essa arregadação, esse sistema de arregadação pela internet, pela nacional, o recibo vai ser emitido do mesmo jeito, ele vai ficar separado. Ele só não precisa da assinatura do doador, mas ele tem que estar separado e tem que ter um número próprio para esse recibo. Então ele vai ter o nome do candidato, etc. e o doador. Isso tudo vai ter que estar lá. Aí, na questão dos gastos, tem os gastos partidários também, etc. que vai estar tudo aí no manual, já explicadinho de como faz, e tem os gastos eleitorais. aí você também tem que cumprir os limites, certo? E esses limites, eles são calculados, é limite dessas contratações. Como é que você fala, eu posso contratar 300 pessoas e eu posso gastar também em cima do que eu arrecadei? Então é em cima do que eu arrecadei. Na verdade, a lei fala em cima dos gastos, do total de gastos no final da campanha. Então por que a campanha tem que ser planejada? Porque agora você não pode usar todo o dinheiro com carros e nem carros. tem uma distinção entre contratações para as candidaturas e gastos com como chama? Com veículos. Com veículos. Hã? Aluguel de veículos motores. E tem alimentação que você tem que prestar atenção no limite, tem que na contratação de pessoal e no aluguel de veículos. E aí como é que você vai fazer o cálculo do que você pode gastar durante a campanha toda, o período todo? Você tem que fazer uma previsão do que você vai arrecadar. Entendeu? Se você acha que vai arrecadar 100 mil e você só pode gastar 10% para a contratação de pessoal. Então seriam só 10 mil reais com contratação de pessoal. Seriam 20 mil reais com veículos. E seria e tem um outro percentual com alimentação também que é 10 mil reais. Você não pode fugir desses valores. Você tem que respeitar esses valores. E aí é o seguinte, como você está recebendo já dinheiro, é claro que você não pode gastar. Você vai calcular em cima do que você já gastou. Ou do que você já arrecadou. Você não vai, vamos supor, se eu arrecadei até começo de setembro 50 mil e eu tenho uma previsão que eu vou arrecadar 100 mil, eu não posso gastar os 10 mil, eu só vou gastar 5 mil. Vocês têm que ser responsáveis para explicar para os candidatos que eles não podem gastar mais do que eles estão arrecadando. Não pode gastar mais. Porque tem limite que se essa conta não fechar no final, eles vão ter problemas na aprovação das contas. Eles vão ter sérios problemas. Tudo bem, eles podem tentar até arrecadar mais para fechar, mas é muito mais difícil quando você estiver perto do final da campanha. Então, você tem que, na verdade, gastar em cima do que você está arrecadando. Você só pode já calcular em cima do que você já está arrecadando e não do que você acha que vai arrecadar. Isso é uma mudança significativa na prestação de contas. Isso não existia e é uma coisa complicadíssima de como você faz esse cálculo. porque você não sabe exatamente. O objetivo é exatamente esse, evitar as dívidas. É evitar que os candidatos não tenham dívidas de campanha. Mas é uma novidade muito séria essa aqui. E eles são muito chatos. Bom, pessoal, eu acho que praticamente as questões mais importantes eu disse. Vocês têm aí as instruções, vocês vão ter outras instruções também que nós vamos mandar só na questão da entrega parcial e que também é complicada e a entrega final e o tal do advogado e do contador que eu esqueci de falar. Então, vamos lá. Tem uma entrega parcial entre 9 e 13 de setembro. 9 e 13 de setembro todo mundo tem que fazer a entrega, partido e candidato. Todos os níveis, estadual também. e vai ter que atender o programa, é digital, etc e tal. Aí tem que estar lá e não é só a mais de doação, é de doação e gastos. Arrecador e dos gastos. Por isso que é mais ou menos online. No final da campanha é aquilo que a gente estava falando. Existe essa diferenciação entre o que é consultoria de advogado e de contador e o que que é a contratação de advogado na justiça eleitoral pelo candidato. Essa contratação de advogado pelo candidato na justiça eleitoral, então, ele sofreu uma representação, fugnação de registro ou um processo eleitoral mesmo, direito de resposta, ataques, representações aos outros candidatos. Essa contratação ela não é gasto eleitoral. Esse candidato, esse advogado, ele tem que ser contratado pelo candidato, não é gasto eleitoral, não entra na prestação de contas. Por que que não entra? Porque os advogados compram muito caro e isso aí isso já ia... A contratação pelo partido, ele pode, pode até ser a contratação pelo partido, não dessa, porque assim, o que que está acontecendo essa diferenciação. Você vai contratar o candidato, o advogado, você pode contratar o advogado para fazer a campanha de candidato, para defender o partido e você pode... E essa contratação ela entra na prestação de contas anual, não é eleitoral do partido, é anual. Então, é uma contratação diferente. Aí, a contratação do advogado para eleição específica, se o candidato estiver precisando de advogado e não for o partido que vai bancar, é ele que tem que contratar. É essa a regra e não entra na prestação de contas se ele paga com os recursos pessoais dele e depois ele presta contas para a Receita Federal. É assim, não entra na prestação de contas. Aí, chega no final da prestação de contas, precisa ser assinado por candidato, por advogado e por contador. aquilo que a gente estava falando, não tem. Aí, o que faz? Quem contrata? O partido. Se o partido for contratar, isso é chamado consultoria e isso é gasto eleitoral. Essa consultoria, essa contratação de quem vai assinar a prestação de contas do candidato, se é só para assinar a do advogado e do candidato, isso é gasto eleitoral. Então, o partido tem que declarar na prestação de contas como gasto eleitoral e contratar. E não precisa de recibo eleitoral para o candidato, porque isso aí é uma troca entre partido e candidato. Ele está, na verdade, quem contratou é quem vai pagar. Certo? É isso. Agora, se o próprio candidato for fazer a contratação desse contador, é gasto eleitoral. Ele vai ter que declarar. Se não for para ser gasto eleitoral, tem que ser... Como existe essa diferenciação, aí tem que ser contratado pelo partido para entrar na prestação de contas anual para não comprometer inclusive depois o limite de gastos. Entendeu? Também é uma série de complicações que existem na prestação de contas hoje que vocês precisam tomar cuidado porque nós, advogados, nem nós estamos conseguindo decifrar o que eles estão fazendo. é uma coisa complicadíssima essa distinção entre consultoria e advocacia litigiosa, mas o que é? O contencioso, eu entendi por quê. Eles estão fazendo isso que é para tirar o advogado do limite de gastos. É para isso, é esse o objetivo. E para fazer com que o partido consiga também contratar os advogados e os contadores para os candidatos que não têm condições de bancar. É essa que é a intenção, embora ela não esteja tão explícita, mas depois com essa explicação que eu dei, talvez vocês consigam decifrar melhor as normas que estão na resolução. resumindo.